Senhoras e senhores, é com o mesmo prazer que na noite de hoje eu apresento um grupo internacional, de fome internacional, de três bailarinas, bailarinas exemplares, que assumiram e formaram um grupo. Então, para o pedente de todos, agora é o grupo Rapunzel, não, Ask K-Pop! Ask K-Pop! Parol! Parol! Nossa Senhora! E agora nós estamos dando abertura A noite do pijama Vai começar sim, gente Vai ter Vai ter direito Apresentação Agora vai ter PK-XD Vamos jogar PK-XD Com o Peter Depois vai estar lá no canal dele O jogo, hein? O jogo completo E depois vai ter muito mais aqui na noite do pijama Porque a noite é uma criança Vai ter pijama e cama Pijama e dormir todo mundo Não, não É noite do pijama A noite do pijama não tem hora pra dormir E tem muito pijama Porque nós abrimos hoje Olha os presentes da Valentina Onde tem show de talento? Show de talento? É noite da cambalhota É show de talento Repete, ela voltou É o reverso É o reverso, vai Ó, a Laura deu cambalhota A Helena fez a abertura E agora a Valentina Meu Deus Eu sei cambalhota também Sabe espacate também Sabe espacate? Eu sei Mas de calçadinhos também Aí você Mas é que assim, ó De lado é melhor A abertura eu sabia Mas é que quanto mais A idade vai passando A idade vai passando, né É pra vocês verem É a idade do Marquinho, gente Gente, eu não sei isso Vai, Valentina O que você sabe? Eu tenho que olhar a cambalhota também, né? Assim, ó Cambalhota Olha ela A cambalhota no reverso E eu só sei fazer isso aqui É porque a idade vai chegando A Helena faz a abertura A Laura quase A Valentina Lembra que eu deixei 5 anos Que eu só fazia isso aqui? É, isso aí também é treino, né? Né? E eu já sei fazer só isso aqui É que você tá de calçadinhos, né, Valentina? Aí ela vai Ela vai descalço, né? Foi dadado E hoje aqui Antes da noite do pijama Vai ter o quê? PKXD PKXD Legal, aí é tudo aqui animado Pra brincar um pouquinho Sim Me acharam E depois de quando você vê Se você não joga? Faz quanto tempo? Dois anos Já faz? Faz duas vezes a Valentina Eu acho que as meninas Três anos Três anos As meninas E o Ana Valentina Três ou quatro, né? Três ou quatro Então lá Vamos Vamos Que esse papo todo Vê se tá reto aí Já tá noivo? Não Não Vai ser vídeo Vai ser vídeo Posso começar? Peraí Deixa eu só falar com a gente Eu falo a galera Tudo beleza Vocês querem falar comigo? Fala galera Tudo beleza? Fala galera Então bora Um, dois, três Fala galera Tá Um, dois, três Fala galera Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys Hoje eu estou aqui Com as minhas amigas Queridíssimas Valentina Pontes Laurinha E Helena E o que a gente vai fazer hoje menina? É, você esqueceu que também tô O amigo da onça Só pra cá Tá jogando gente Já fui, já fui Bora, bora pra caçar os ovos Não consegui Não conseguiu Não entrou na partida? Porque tava no balão, né? Vai, dois segundos Ah, não dá mais tempo hoje Ah, a gente vai na próxima, tá bom? Tá Então vamos Entregar não é verdade? Então Pois é Ah, não Gente, eu não sei se tem Uma conversa séria com o chefe dos coelhos Só que não tem como É só ir pro lado Gente, o que vocês acham? O pijama tá aqui, tá aqui E lá no canal da Valentina vai ter Fala aí qual o nome do seu canal, Valentina Qual o nome do seu canal? O de games Vocês não estão entendendo não, ó Aqui na noite do pijama tem de tudo Tem jogo PK-XD Tem apresentação Tem aqui, ó Elas estão ensaiando a música nova aqui da amiga Olha lá, ó Olha lá Olha lá Olha lá As meninas Estão prontas Olha lá Vieram todas coloridas De pijamas Da Valentina Porque esses aqui são Nossa senhora Se pisaram de pé Então você tá super bem, né? Tá super tranquila essa noite do pijama Gente, tá tudo bem Olha isso Olha lá Vamos de look Laurinha de cereja Valentina de coelhinho da páscoa É, coelhinho, olha lá, ó É de coelho da páscoa E Helena de vaca É, ó Laura de unicórnio Cereja Valentina de coelhinho E Helena de vaca É, tá quase Dá pra dançar Uma música da Ana Castela E a vaca As boiadeiras e a vaca Agora a A Uma maçã É, no caso, ó Festa do pijama Nós estamos Aqui Agora fazendo uma salada De fruto E já são 11 da noite, tá? Só pra avisar vocês Banana Não, não é meia-noite Já não, né? É, não Acho que não Banana Cera A cara dela Olha o teu celular Eu só quero entender Aqui, dá aqui Celular Pra eu ver que horas são Eu tenho 11 e meia Mentira E elas pediram Salada de fruta Agora A festa do pijama Tá que tá Salada de fruta, Laura Você vai comer uma salada de fruta? São 11 mesmo São 11 mesmo Elas conversando E aí? A Laura disse que vai comer Salada de fruta, hein? Conta igual Vai, vamos lá Eu vou pegar o da mini roda Tá? Vamos lá Bora Você vai comer uma salada de pão, Laura? Vai Vai ser pão com pão Mamãe No céu tem pão? Pão com pão É cheio de pão É cheio de pão Patequita Pão Olha Mãe, sobrou Então vai Kiwi Sobrou Tá bom Então vai comer Costela A Laura vai comer A Laura vai comer Macarrão com costela E as meninas salada de fruta De fruta Light A Laura é light Porque ela não vai comer De fruta É cheio de pão É cheio de pão É cheio de pão 11h30 Eu vou comer Só fruta Gente, se vocês querem conquistar esse corpo Vocês tem que comer bacalhão com costela de porfa Meu 11h30 da noite Ó, vai ter banana na salada de fruta Maçã Tudo começou com a maçã E kiwi Vai querer? Que delícia Eu quero Eu vou comer kiwi É como se fosse um desejo de grave Tá, deixa eu ver Maçã e banana com leite condensado Não, leite condensado não Porque a gente é saudável Não é leite condensado Olha, Helena Maçã, banana e kiwi E aí Não é leite condensado A gente É É o caldo da maçã Que virou isso, né Não, um pouquinho de leite condensado pode, né Eu não tenho nenhuma coisa doce aqui É que a Helena não gosta muito A Laura não come frutas Mas está aqui se exercitando Mentira, a Laura vai comer costela com macarrão E o Snow? O Snow já está aqui praticando a noite do pijama dele Ninguém quer dormir, mas ele quer Oi, gente Eu sou muito linda Tá boa a sua janta aí? Olha que delícia Costela com mac and cheese São ecléticas as meninas Helena está terminando sua salada de fruta É porque eu gosto de costela Você amou, né, filha? Aí quis até repetir Ó, essa energia delas não acaba nunca, gente Agora elas estão aqui, ó Ensaiando mais Porque o show só sai com muito ensaio, ó Teve show, né, Helena? Sim O show do começo Não foi just dance É, aquela era a música do aniversário da Valentina Agora elas estão, ó Ó lá Ó Ah, vocês vão revezando? É Ai, gente Eu não Eu de bicicleta Agora aqui Já terminou de dançar? Já terminaram? Terminamos não Não, a gente terminou de jantar Ah, sim E tá dançando agora Sim Mas pra festa do pijama ficar totalmente completa Nós temos que arrumar tudo pra festa do pijama, né A gente tá precisando arrumar as coisas pra festa do pijama Não, a gente vai começar a arrumar Aqui, ó O Snow já está com sono Já está dormindo O Snow, ele pode dormir Já tá dormindo? Posso ir? Pode Ó lá Agora a gente vai começar a arrumar as coisas pra dormir, né? 3, 2, 1 e... Meu Deus É você E a gente vai arrumar as coisas, então, pra dormir E a Valentina e a Valentininha É a Valentina e a Valentininha Vão dormir juntas É a mini Valentina Gente, olha isso Não Por favor Ela é linda, ela é idêntica Olha isso Ai, meu Deus Agora, ó Daqui A gente não vai embora ainda Vai ter mais uns dias aqui Mas aí, quando a gente for embora Agora vocês levam a Valentininha pra dormir com vocês Gente, e tem boneca da Valentina em várias lojas Olha só, que coisa mais linda É porque ela não tem franja Porque quando foi feita Quando não tinha franja Agora a gente tem que atualizar a boneca da Valentina Não Não vou deixar, não, gente Vamos abrir, vamos abrir a Valentininha Pra dançar junto com a gente As meninas estão Olha aqui Se você cheirar, ela cheira Ela é muito cheirosa Não é? Ela é muito cheirosa E olha só que linda roupinha dela E ela tem um sapatinho, ó Um de cada cor Ó, que lindo E olha o cabelinho dela É da mesma cor do da Valentina Olha É muito perfeito, gente É muito Você cortou o cabelo e pôs a boneca, Valentina? Uma mentira é Ó, aplique do cabelo da Valentina aqui, gente Segredo, segredo É igualzinho É igualzinho, olha ali, ó É idêntico Nossa, ia tudo cachinhado Mas dá pra gente hidratar Não, ela falou que o dela é mais hidratado Não, ela falou que o dela é mais hidratado Não, eu achei que era o contrário Não, é o contrário É, viu? Olha o Snow, olha o Snow Ele noce de picadinho da vida Meu Deus, a Laura tá com etiqueta da roupa É novo, gente Olha ele Meu Deus, o Snow tá comendo aqui A Helena tá aqui, ó Ó, eu acho que vocês têm que se arrumar Eu achei que era Eu acho que vocês têm que ter um cara Eu também acho, gente Quem acha que eles têm um cara? Eu quero Mais um cachorro Eu quero o filhote dele Eu quero o filhote seu, né? É dele? É dele Como que ele vai ser filhote? Junto com a Aurora Ah, eu quero bem parecidinho com a Aurora Metade, metade Snow, metade Aurora Eu quero, eu quero Ó, meninas Bora agora, ó A Valentininha tá com sono A Valentinona tá com sono Olá Minimiga do fim Olha, na verdade Acho que a gente tá com mais nada de coelho de vocês Vamos ver se é Valentina A Tina Olha lá, o nome dela vai ser Tina agora Pronto Vamos ver se é Tina à prova Ela está ali só observando E ela vai participar agora da festa do Pijão Vamos lá Nós vamos dançar Just Dance da Shakira Quem é a Shakira? Eu gosto mal Tá com essa dança E aí que é muito fácil essa dança Né? Uhum Uai, como assim tá marcando a dança? Levanta o braço, Helena Salsa O que é isso? Pedalando a bicicletinha Deu certo Gente, elas estão fazendo agora um pouquinho de aula de yoga Pra relaxar É Pilates É Pilates Pra dormir, entendeu? E olha lá, a Valentininha lá E só esperando A coitadinha já tá dormindo lá, sentada A Tina A Tina tá lá sentada, dormindo Enquanto elas estão aqui, ó Oi, pessoal Tudo bem? Gente Estamos muito animados Porque vocês já viram aí Que esse vídeo vai ser um arrume-se com a gente Para o quê? Aniversário da Valentina Oh my God E esse aniversário é muito especial Porque esse arrume-se com a gente é muito legal Porque primeiro Nós estamos onde? Na casa da Valentina Na casa da Valentina A Laura e Helena já estão maquiadas, olha só E vocês vão ter que deixar aqui nos comentários Qual é o personagem que elas vão representar Porque todos os convidados Vão representar algum personagem Representar algum personagem Algum personagem Vai de azul É o Stitch É o Stitch Isso aí Tipo, dá Dá algum indício, assim, do personagem O que vocês acham que a Helena Vai representar com a maquiagem? Porque elas não estão com a roupa ainda Elas só estão com a maquiagem O que vocês acham que a Laura vai representar? Olha só Eu ainda não estou pronta e nem maquiada e nem fiz cabelo Mas agora a gente vai invadir o quarto Porque a Valentina tá se arrumando E a gente vai lá pra ver Porque ela vai ter três vestidos Três roupas Três maquiagens diferentes Três? Três cabelos Três? Será o primeiro dela Não vai ter três cabelos Ela vai mudar o cabelo Vai Vai ter surpresa no cabelo Mas não pode contar, Laura Vocês vão acompanhar, porque vai ter vlog Do dia Da festa também, né Mas agora é só um arrume-se com a gente Então bora lá Tomara que ela não esteja pronta ainda 100% Sim, né Pode entrar, pode entrar A Helena já tá toda Mais ou menos Só o cabelo É só o cabelo, por enquanto, gente E por enquanto é segredo Ainda ninguém sabe Nada de que personagem cada um vai Não, mas vamos dizer agora pra vocês Não, é segredo, Hernânia Não Não, vai ter que acompanhar até o final aqui Até o final Até o final pra descobrir Quem é o personagem O que é esse aqui, ó Vocês vão ter que escrever, gente Perfeito, gente Quando eu vi, eu disse logo Eu nem sabia Não foi, não? E a Helena A Helena é uma incógnita A Helena tá meio difícil de saber Mas ela tá amando demais Eu tô vendo ela lá embaixo Meu Deus, que coisa Então, uma princesa Se eu soubesse que ela maquiava Eu também não tinha chamado maquiadora Não, mas a gente precisa A gente precisa Olha aqui, ó As joias Ah, tá ali já Já tá nela, já Aqui são as joias da Valentina Olha só São três roupas Três vestidos Três Joias Joias Três cabelos Três maquiagens Olha aqui Três sapatos também Três? Três sapatos Olha que coisa mais linda, gente Uou A Valentina, por enquanto, tá no cabelo Então a gente pode mostrar Porque não vai dar muito spoiler, né, Valentina? É, sim, faz muito sensível E aí, tá ansiosa? Eu também Por enquanto ela só tá reforçando os cachinhos dela, né E aqui vocês não tão sabendo de nada, por enquanto Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Nenhum spoiler Porque a Laura e a Helena já tão dando spoiler A Helena não deu spoiler nenhum ali Também não Zero Eu nada até agora Eu vou de mãe, gente Meu personagem é mãe Você vai de árvore Arvore, é, tô É, de árvore Obrigada, filha Não, não Não A Valentina pode tirar, gente Eu te empresto, mano E aí, tá ansiosa? Tá ansiosa? Muito Mas, ó No fim desse vídeo Gente, vocês tem que acompanhar Porque no fim do vídeo A unha da Valentina da dica A unha da dica? Ah, eu venho aqui, ó A dica Ó, no fim desse vídeo Vocês vão ver todos prontos E vocês vão ter que comentar Faça de mágica Quem cada um tá representando A Laurinha tá representando Que personagem? A Helena A Hernânia O Marquinho O Gabriel O Júlio Todo mundo A gente vai mostrar A gente vai fazer Ah, o Gabriel é o mais fofo Sim Então, a gente vai mostrar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A Laurinha vai fazer cabelo também Helena Eu também Vou melhorar Eu também vou me montar também Não, não, né? E daí, daqui a pouco A gente volta Porque por enquanto Só as princesas Estão princesas Né? É Daqui a pouquinho A gente volta Com mais spoilers Pra vocês E vai ter cobertura completa Do aniversário também No próximo vídeo Se vocês gostarem A Laurinha vai dançar Vai dançar, gente A Laurinha já sabe Todos os passos A Laurinha aprendeu A Laurinha aprendeu duas músicas Mas ela vai dançar cinco São cinco, Argentina Ou seis? Seis Seis? Seis músicas Eu aprendi a metade Aprendeu a metade Eu também vou dançar Mas, ó Vai ter cobertura completa Do aniversário Aqui é só a Umice com a gente Só essa bagunça aqui Mas lá no aniversário A gente vai curtir muito E eu vou mostrar tudinho Pra vocês Porque ele tá ficando assim Só mostra o outro vídeo Se tiver muito like nesse Isso aí Se tiver muito like Se vocês acertarem Pelo menos um personagem A gente vai ter aqui nesse Aí você posta a festa Aí eu posto a festa É isso aí Olha lá Olha que legal Olha só Quem já está Com os cabelos Olha isso Tem uns spoilers aqui, hein? Sim Tem uns spoilers Nossa, que top Parece que você colocou Um piercing no cabelo Parece esse Eu pechei pra ela Parece igualzinho É o seu A Valentina Já está com o cabelo pronto E agora eu Olha só Já estou com a minha maquiagem Agora eu já estou outra pessoa Continuo de tronco Mas Vou de árvore Vou de árvore A minha maquiagem Vou mostrar aqui A folha, né? A estrelinha verde Uau Super combinando É porque aqui em França É muito quente, né? E sobrou só uma folha É, só tem uma folha aqui No cabelo Isso É, não, mas ó Aqui a luz é mais forte Gente, vou mostrar Minha maquiagem E agora a Irlânia Vai se maquiar Olha lá Olha lá Estou pronta Ficou lindo Eu gostei Mas o meu também Não tem muito spoiler, não Do que é o meu personagem Só quando eu pôr a roupa Quando eu pôr a roupa Aí vai ser impossível Gente, vocês vão ter que adivinhar Não é possível Que vocês não adivinhem Não é possível Com acessório Ah, é verdade É impossível, gente Olha lá A Laurinha está ajudando aqui A Valentina já está colocando Os acessórios Já colocou o brinco? Ainda não Vamos colocar Mas olha aqui Colocou 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 o brinco É que ele é do lavinho Deixa eu ver Olha o brinco Olha que lindo E o colar Ele é tipo Todo coloridinho Aí tem mais um, gente Que ele é de urso Por causa que a Não posso falar, Jaquinha? Não, não pode Mas ela é uma dica Alguma coisa de urso Tem urso Tem urso Tem urso E a Helena está fazendo Um retoque aqui No coraçãozinho dela Porque a personagem dela Tem coração Ai, olha, gente Olha que coisa mais linda Olha 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 Você já sabe qual é o dela? Não Mas combinava muito, né? Combina Demais Meu Deus Amei Chegou a hora De Comer Comer Porque saco vazio Não para em pé Já comeu Valentina Já está Está com a adrenalina Lá em cima Não se aguenta Laurinha e Helena Estão Tapando seu bolinho Ali E Daqui a pouquinho Os cabelos Estarão prontos Daí depois Da maquiagem da Valentina Vai a Laurinha e Helena Fazendo o cabelo E olha o coraçãozinho Do rosto E olha o coraçãozinho do rosto Ele é folhinho Eu amei Ficou maravilhoso Gente, faz três dias Que elas estão nesse nível aqui Tá Ensaiando Aí não precisava nem da Bia A Laura e Helena Dançavam com a Valentina Lá Pouquinho Já estava dançando A música completa Mas não se ensai Você vai dançar Não Olha Ó Esse não vai ser É o spoiler Não, é o spoiler Mas aí não conta Porque com a roupa É com outra roupa E com outro penteado Que vai dançar Esse aqui eu vou lavar Esse depois Todo mundo já viu Não, todo mundo que foi na festa Quem não foi na festa Não viu ainda Entendeu? É, é verdade E Vocês já sabem Só quem acertar Pelo menos um personagem Eu vou postar O vídeo do aniversário Da Valentina Então vocês tem que acertar Laurinha está de um personagem Helena Helena agora está Tipo assim Muito personagem Ó E a Valentina Não está dando spoiler nenhum Ali, está difícil Valentina acabou De sair da piscina Não, mãe Gabriel Não, mentira Ufa Valentina agora Vai fazer maquiagem E a Helena está pronta Vem que cabelo Ah, a gente vai de árvore E a Helena Eu vou ser de verde E eu de marrom E o Gabrielzinho agora Está papando, né Gabriel? Não pode falar, hein Gabriel Do que você vai vestir O pessoal vai ter que adivinhar De todo mundo É surpresa É o corredor É o corredor, gente Olha lá Vem, Gabriel Vem Olha lá E aí, gente Primeiras pessoas Estão prontas E Vocês tem que adivinhar Quem será que eles estão Indo representar Na festa E o Gabriel Olha só Montou um monte de Lego Aqui, gente Olha o seguinte Gente, só falta Uma hora Para o aniversário Eu só estou falando Nós estamos aqui Só no papo Mas falta uma hora Para o aniversário, gente Bora, ó Valentina já Olha só Pera aí Que aqui tem um spoiler Muito grande Valentina com sardinhas Ai, ai, ai Olha lá Quem tem sardas E tem cabelo de qual cor? Hã? Hã? Quem tem sardas E tem esse cabelo medieval? É melhor essa questão, hein? Bora lá colocar a roupa Então, meninas Vamos Chegou nossa hora Vamos lá A gente vai colocar a roupa Para já já Vim fazer o cabelo Gente, a mamãe Já está fazendo aqui O cabelo da Laura A gente está fazendo Um trionda, na verdade No cabelo da Laura Deixando assim, ó Mostra lá a Laurinha Bem anuladinha Todo um lado Mas nós não podemos falar A gente já está Já está de roupa Olha só Essa é a roupa da Laura Toda colorida Depois a gente mostra A roupa da Helena Sim E a mamãe Já está de maquiagem Já estou com maquiagem Mas eu não pus minha roupa ainda Eu vou ondular o cabelo dela Para fazer o cabelo É um brinjão Mas eu já Já adianto um pouquinho Já Sim O processo do cabelo da Laura Vai ser um pouquinho Vai demorar Mas o que eu falei Isso eu não conheço Não fala que roupa você vai E agora pessoal Vamos mostrar Não Gabriel Pessoal Agora vamos mostrar aqui Qual a roupinha do Gabriel Qual que é a Gabriel bonita Não vou falar Qual será que é a Gabriel Não É surpresa Vou ver quem adivinha Quem adivinha Estamos aqui na produção do cabelo Nós estamos na verdade agilizando Porque ela vai fazer ali com o cabeleireiro Mas para agilizar e para a gente não atrasar nadinha Laura está aqui Olha lá Com os cabelos Em andamento E eu já estou de maquiagem Só falta para a minha roupa Helena já está pronta Papai Só falta para o papai Olha isso aqui gente Quem chegou aqui Gabriel já está pronto Laurinha está quase pronta Valentina está 100% pronta Valentina Sim Sim Helena falta só o sapato E o cabelo Mas já está praticamente pronta Então Vocês precisam Ah a Helena está 100% pronta Olha lá Está com um sapatinho de cristal Gente Olha a dica Uau A dica O marquinha está aqui também pronto Depois da vida E olha só E agora só falta a Laurinha cabelo Eu cabelo Helena cabelo Então E também falta a minha bolsa E nossa cabelo Ah é verdade A Helena já está com bolsa Gente A Helena está com mega spoiler aqui Muito spoiler A Helena já deu todo spoiler Sim Todo spoiler possível Você quase nada de spoiler né Laura O da Laura está estampado na testa No spoiler dela Ah gente Valentina Eu acho Quem acertar tem que acertar o da Valentina Acertem Todo mundo vai acertar Todo mundo O pessoal já está indo embora O pessoal já está indo embora Já está pronto Meu Deus Não Eu já estou pronta Só falta trocar Olha a Helena A Helena está com coração no cabelo Vira a Helena Olha lá Olha lá Ficou lindo Não ficou Falta só Laura e eu agora Ai meu Deus Opa Nós temos aqui spoilers Este personagem E este Opa Ei mas está faltando uma pessoa Está faltando uma pessoa Quem é a pessoa? Laura Que linda E aí? Olha lá Helena Deixa eu ver Está lindo E agora a Laurinha Laurinha Daqui a pouquinho está 100% Né Laura? Deixa eu ver Ficou lindo Não ficou? Aham Ficou muito legal Eu não fiz o cabelo Mas eu duvido Alguém adivinhar Quem sou eu Duvido Alguém adivinhar Quem sou eu Quem que é a mamãe? Quem é a mamãe? Quem é a mamãe? A Sabe Ninguém adivinhou do Gabriel até agora Gente eu tenho certeza que não Olha aqui Eu preciso adivinhar quem sou eu Spoiler da Helena E o da mamãe Quem vocês acham que a mamãe é? Olha tem um spoiler grande aqui hein Tem um spoiler grande Olha lá Chegou finalmente a minha vez E olha a Laura Laura mostra o seu cabelo Gente ficou perfeito Sabe assim a inspiração Ficou a inspiração E agora eu Quem adivinhou já Qual é o meu personagem? Hum 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 Quem adivinhou? A Laura tá muito fácil A Laura meu Deus A Laura tá mais explícito que tudo aqui Não existe caracterização maior É assim ó Eu tá mais difícil né É assim ó Eu vou mostrar como que o meu personagem faz E o meu faz assim ó Jéssica Eu vou de It Sabe É quem que a velha É o Coisa É o The Star Wars Chewbacca Alguém acertou eu Agora sim eu não vou escapar Como é que foi Quando você viu a mamãe Como é que você fez a carinha assim Oi pessoal Tudo bem? Gente Como vocês viram aí Vamos revelar tudo Que a gente trouxe nessa mala Dos Estados Unidos E olha só Quem não assistiu o primeiro vídeo Quando terminar aqui Corre pra lá Porque tem muitas coisas Outros doces diferentes Outros doces Não são a mesma coisa né Não são São totalmente diferentes Ali a outra mala Ela é enorme Guardando nossas coisas Tem umas coisas a mais também Tem coisas a mais Então bora abrir gente Mas primeiro Já vai deixando um ponto Se inscreve no canal E segue a gente Na nossa cabeça E bora lá Um, dois, três Já vai descer Nossa senhora Tá pesado Tá pesado Nossa aqui Aqui tem coisas aleatórias Tá Gente Minha nossa senhora Nem eu lembro mais o que tem aqui Tá Pra ser bem sincera Então vamos lá Gente O que tem aqui Basicamente Olha só Uma coisa aqui assim ó Melhor de tudo Forever Para sempre Óleo de Bolo de aniversário É Maravilhoso Você é dos dois né Oi E óleo de que Essa aqui especial da Helena Não E essa da mamãe E óleo de Beleza E trouxemos também o que Nosso M&M favorito Forever da vida Inteiminhável M&M de Eu achei muito caro Que não valia a pena Ah verdade É gigante Só que é M&M de caramelo Não é M&M normal Gente As óleos É bastante São três fileiras Assim ó De óleo Que com uns três dólares Mais ou menos Três dólares e pouco E é que se for Cada fileira É cinco reais Mas são sabores Bem diferentes E tem E tem muitos sabores Tem Tem óleo Com duplo recheio Duplo recheio Duplo recheio Tem essa de menta Com recheio Essa Olha Eu não gosto de menta Mas essa óleo aí Comenta Gente Tem uma de duplo recheio Que toda criança Tenho certeza Que é mega recheio Tira o recheio E bota na outra Ela já vem assim Daí só come a bolar E eu fiz Aí tem isso aqui Esse foi caro Esse foi caro Foi dez dólares Mas sabe o que é esse aqui? Nem ela sabe É porque tem É um chocolate Um é com marshmallows E esse marshmallow Que eu amo É muito E o outro É um Com esse Pepper mint Que é aquelas balinhas Tradicionais Sazonais Da época Tira e não come Tá mordendo tudo junto Mordendo tudo junto Outra coisa Vamos ver Isso aqui Gente Sabe o que é isso? Não É um saco É a pessoa De aleatoriedade Tem outra perna Sabe o que é isso? É um mix Nossa Mas tem muita coisa aí De frutas cristalizadas Tem de tudo Gente tem Mamão papaya Abacaxi Manga Banana Cranberry E coco E não sei mais o que Tem umas coisas aqui E é um Que lindo Aí nós fomos na loja De atacado Atacado E olha que nós Encontramos Nossas balinhas Favoritas As melhores balas Que se está aqui São os Skittles Aqui não tem no Brasil Aqui não tem no Brasil Não Eu acho que não tem Gente Tem um Skittles Esse não existe Opa Tem uma coisa Vazou aqui Como assim Senhores Vazou aqui Alguma coisa Depois a gente tem que ver Tem Skittles É Azedo Tem aquele tradicional Tem esse aqui E esse azul Na verdade Ah O azul é tropical E tem aquelas balinhas Do lado também E tem essas balinhas Aqui É que não tem Também Aqui no Brasil E gente Na verdade Essa daqui não é tradicional Essa daqui tem rosa É Esse roxinho aqui É o Wildberry Que vem Nossa Que vai Comprar um Skinder Que não Ah Não lembro quanto Para aquilo Mas não É o barato É Esse Eu acho que Eu lembro Aquele Eu acho que É o kit Minha Nossa Senhora Mas é barato Porque tudo aquilo Não tem muito ali Esse Skinder aqui Não é algo muito barato Lá não Tá gente Skinder assim Mas As meninas gostaram Porque ele vem Embalado em Embalagens E vem em tipo Dois E a gente Ama coisas Minis Vamos ver Ah Isso Esse é famoso Já Todo mundo traz Gente Mas todo mundo Traz num pacote A Jéssica Traz de que? Uma caixa É pior É o pior É isso Tem três pacotes Aqui dentro É um cookie Muito gostoso Lá é baratinho Isso Muito bom Lá é barato Pode pôr oito dólares Essa caixa Vamos lá Agora Aleatoriedade Da vida Não é mesmo Eu trouxe o que? Panqueca Pode panqueca Tem mais um Lá na cozinha Que eu tô fazendo Mas porque gente Esse é muito bom A Laura tá dando a explicação Vai minha filha Isso me apoia Por favor É porque Tem conceitos Gente Vocês vão imaginar Minha cara Tentando montar a mala E a Jéssica Fazendo essas coisas Pesadas De panqueca A minha cara Pensando assim Gente Se alguém pedir Pra eu abrir minha mala Como é que eu vou explicar Que eu tô levando panqueca Embora Né? Tá bom Isso aqui a gente não mostrou A mala que tinha as coisas congeladas Né? É Eu trouxe umas coisas congeladas Dessa marca aqui A que ele se namorou E trouxe Croissant E uma bebida do Starbucks Também Esse aqui Gente É porque Custa muito barato lá Custa dois dólares Esse é um dólar e pouco E a gente vê embaixo E vem muito Ah, meu Deus do céu Amor, aquele troço Que a gente põe em cima E vai chamar Ah, ah Isso aqui, ó É o Ai, eu vou falar Melado Mel Esse troço Aqui no Brasil É oitenta reais Lá é um dólar E cinquenta Dois dólares Melhor Do que É muito melhor Isso Tem coisa aqui Tem coisa aqui Isso aqui Ai, olha só De Natal Gente Quem vai perder Eita lasqueira Nós temos que fazer Casinhas de Natal E sabe quanto nós pagamos Nessa casinha Nossa, foi barato também Nós pagamos Cinco dólares Nas três casinhas Então cada casinha foi cinco dólares Cada casinha foi cinco dólares Foi cinco dólares Eu acho que foi menos, não? Não, eu acho que foi menos Acho que foi três dólares Cada casinha Eu não me lembro muito bem, gente Eu sei que foi Eu acho que foi três dólares Foi muito barato, gente Acho que foi três dólares É, e no Brasil A gente vai fazer isso aí Normalmente paga bem mais caro Será que elas estão inteiras? Acho que não, né? Nós dá até medo Que tava socada nessa caixa Foi? Foi nove dólares todas? Ah, tá inteira Então guarda aí E olha só Vem granulado Isso e ainda vem Glacê E tem como decorar E esse glacê, gente É maravilhoso Maravilhoso Na verdade, consumindo Tudo dos Estados Unidos é perfeito Consumindo 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 Gente, vamos lá Eu tô aqui guardando a casinha, afinal Guardamos a casinha, né? Comprei Isso aqui É minha bala Favorita É muito bom Tipo, eu falo que as meninas gostam Mas eu gosto De juju E essas jujus Ah, e tem os preços aí, ó Eu gosto da Jelly Bean É muito bom E eu comprei uma outra lata Que vinha 49 sabores Mas já Já tá com isso aqui, ó E olha só Lá tem muitos sabores diferentes, ó Holiday Que são sabores de ano novo De Natal Preço, por favor Preço, preço Paguei 4,79 Essa aqui, ó É de Pepper Mint Da minha favorita Essa aqui Ai, meu Deus Essa é minha do coração Vou comer negócios homeopáticas Até o ano que vem Né? 4,79 Também Super preço Aí esse aqui É Sabores variados, né? Smooth blend 4,79 E esse aqui É Propital Mix 5,29 Porque ele vem mais Nossa, que cores lindas Tira os olhos da minha balinha Essa aqui Tem mais em algum lugar Tem mais Tem, tem mais Tem em algum lugar Eu tive que gastar Minha mini que é meu inglês Lá, meu espanhol Inglesado Olha que legal É um displayzinho de nerd Acho que não existe no Brasil Tipo, a gente tava A gente tava andando Dentro aí do caixa Até que eu vejo Tava fechado Tava fechado o caixa Nerds Mas ela passando Nerds E mais um aqui Jelly Bean Gente, isso aqui eu comprei Sabou o que é isso aí, Maranita? Eu fiz uma cara Gente, tem Quente corne Eu não sei o que é isso O que é isso? Juro pra vocês É de milho Eu tô 2,50 Deve ser mais O que é as outras A melhor bala Ela tava assim Ela tava com preço Barato E ela já tava Mais barato Com barato Então ela não deve ser muito boa Mas... Tipo, encalhado nesse top Não sai Ai, eu quero provar Pirulitos Esses pirulitos aqui São muito bons É os pirulitos de comer Que no Brasil tem Aqui é carinho Caro, é Sei lá É 25 Não, eu não lembro É uns 15 reais, não é? Não lembro É 25 Gente, é caro Mas lá a gente pagou Um dólar e pouco Eu acho que foi 2 por um dólar Essa bala aqui É uma mistura De maçã verde Com É... Essas duas meninas Que viram no mercado Melancia É uma coisa do mais Que a gente comprou É azedo É azedo Isso aqui Teve alguém que comeu bastante lá, hein? E aqui também É Então explique, explique Gente, sabe o que é isso? Caramelo Caramelo molinho Tipo, uns potinhos Tem seis potinhos aqui dentro Olha só Desse caramelo Que você pica maçã E sabe Sabe aquelas maçãs do amor Que tem lá nos Estados Unidos? É que são diferentes De maçã do amor Aqui do Brasil Que é que eu querido Ah, tem aqui, ó Tem uns potinhos Dá pra ver aqui Deixa eu mostrar aqui Peraí, peraí Ah, aqui assim, né? Dá pra você ver Jogar por cima Assim das coisas Dá pra jogar por cima Ou então eles fazem A consistência faz um pouco Dois de leite, né? É, mas é muito mais E assim, custa cinco dólares Cinco e pouquinho Mas tem seis potinhos, né? São seis potinhos Tinha mais uma caixa Teve mais, hein? Eu abri Mas você veio aqui lá Subiu também lá Mas é que é muito pouco Agora esse aqui tá meio caótico Vamos lá Vamos tirar essa sacola? Vamos, tá aqui meio caótico Nossa senhora Deixa eu explicar O que que tem? Deixa eu explicar Nossa, é gostoso Esse marshmallow Esse marshmallow São perfeitos Eles são mais lindos Para tomar Com Nossa, gente do céu Isso é muito bom Esse chocolate quente Pera, pera A gente tá fazendo Não falando Tá muito curtinho Deixa eu explicar Esse tanto de marshmallow É pra tomar Com esse chocolate quente Muito, muito, muito Muito perfeito Muito perfeito Esse marshmallow Custa um dólar e pouco E é muito bom E esse aqui Vem vários Sachês Vem 50 sachês Desse aqui Que são 50 chocolates quentes Caprichado É bom E foi uns 9 dólares É muito bom isso aí Só que Gente Eu acho que eu tomei Chocolate quente Tão gostoso E eu concordo E é isso É por isso que a gente Trouxe os marshmallows Agora é Três caixas desse Isso aqui Porque lá nos Estados Unidos Custa 3 e pouco 4 dólares E aqui no Brasil Custa uns 40 reais E a gente trouxe Não tem 4 A mãe achou ontem o anúncio A gente tava 40 reais E a gente achou Não fica jogando, bebê Ela quebrou todas as bolachas Mas só um pouco E a gente comprou 4 bolachas Retirando o pacote Que a gente comeu lá É Osso Você comeu lá É E aqui a gente comeu todos Vamos lá Pra quem quer entender O que que é Peppermint É isso, gente Aqui é igual a chuvinha de Natal Estou 5 dólares Tem galinha de Natal Isso aqui o que que é Basicamente É É É doce Doce de Halloween Esse não Esse aqui é Esse é aquele que a gente comprou pela Albu Esse post de Halloween Que no Brasil custa Gente, quer acompanhar outros vídeos 25 reais 20 reais Esse aqui tava grande Mas eu não imaginei que tinha mais aqui não Eu acho que é o mesmo, não? Não é não Você tem Você paguei 1,50 lá Mas eu tenho mais Meu Deus E também tem esse aqui Uau Eu não sabia que tinha essas coisas Eu também não Vamos lá Isso, gente Infelizmente Isso Eu só achei um Um dia Comprei É um M&M Não tinha um monte depois lá Não tinha mais um verde Que era o outro Que eu queria Era um M&M Ah, não Vanilla Esse não tinha De Vanilla Ele é de chocolate branco Com um toque de canela De homem É, eu procurei bastante Eu não achei Ai, tem uma coisa É um chocolate Fechado com caramelo Que eu também Para o Júlio É pra mim? É, ué Porque o Júlio Eu gosto Então aqui vem Chocolate branco Chocolate ao leio E chocolate Chocolate ao leite Esse deve ser gostoso, hein? Com caracol Ai, esse aqui tá mais barato Ai, esse Nerd É gigante a caixa Muito bom Custa um dólar Um dólar Eu acho Bom E os Nerds foram esses aqui São vários sabores, ó São dois sabores É Aí tem Aí tem MLT S'mores Gente, isso é muito legal lá Esse aqui é do Gabriel É o Gabriel Ele que comprou É aquele pirulito Não, detalhe assim, ó O Gabriel não gosta de pirulito Mas aí Ele põe esse Cadê o chocolate do Mr. Beast Cadê o chocolate do Mr. Beast? Ah, tá aí Tá aqui Nós estamos separando Esse aqui nem explicou, ué Ah, esse aqui Você falou do Mr. Beast Nós perdemos foco É Esse aqui, ó É um dos hambúrgueres do Bob Esponja Que a gente monta Onde comprou isso? Eu não tô lembrado É Foi normal É o que mostrei Tava assim A gente tava indo Ideia do preço? Ideia do preço? Eu só não lembro Tava uns três dólares É porque assim, gente A gente comprou Já tem coisa Tem mais de dois meses Que a gente comprou Porque a gente tá em dezenas E agora É dois e noventa Tem um mês e meio Que a gente comprou algumas coisas Foi Tem mais de chocolate do Mr. Beast Que vinte Essas meninas Estavam loucas Tão desses chocolates Do Mr. Beast Ele deu uma quebrada Vamos comprar o chocolate Do Mr. Beast Tem o original O de chocolate Com amêndoas Eu acho Eu quero o ao leite Cadê o ao leite? Achei mais um aqui Esse aqui é o ao leite Eu acho E esse aqui É o de Caramelo salgado São quatro sabores? É, eu acho que são quatro sabores Não Ali Nossa balancinha De pesar as malas Academia Academia de Orlando Nossa Esse aqui é uns docinhos Que você molha Ah, o chocolate do Mr. Beast Também não lembra o preço Gente Mas eu acho que era uns três dólares Não era tão barato Não, era tão barato O negócio do Mr. Beast Não Mais um da série Bolos de chocolate Bolo de aniversário Deixa eu fazer um comentário aqui Falando depois de aniversário Eu achei por um acaso Um sorvete para as meninas Um pote De sorvete Gustavo Um dólar e quarenta Que eu acho Era muito bom Dois Vamos lá Aquele bolo Aquele sorvete de bolo De aniversário Olha isso aqui São Balas Barinhas daquelas Tipo de caixa Que a gente mostrou No outro E aqui Doito de Forno Dedo Que é de super heróis Ah, é de super heróis É Super heróis do Gabriel Mas tá tudo aqui É, comemos uns dois A gente E mais nerds Aonde você vê tem nerds Gente, aqui ó Mais nerds Se der a gente vai chegando por aí Tem um pouco aqui Olha aqui ó Aqui ó Ele é assim ó Aí você abre Aí ele fazia assim ó Mais um Mais um Meu Deus Esse é de manteiga de amendoim Eu acho Meu Deus Elas nem gostam de amendoim É, manteiga de amendoim Elas nem gostam disso A gente comprou de todo mundo Pela cor Se vocês quiserem A gente pode trovar em um vídeo Isso aqui era Era filho Mas agora é para a roupa A Jéssica Aquele problema assim Aquela lógica Que tem um monte de coisinha De criança saída Que ela não vai passar A Jéssica é dessa Pera, vamos achar Aqui tem diferente Ai gente Isso aqui é um Um chiclete Eita, faltando coisa aí Tá não Tá Eu tava ali na outra caixinha Tinha um outro chicletinho Desse aqui Que tava à parte Gente, tem esse docinho Gente, é tipo um palitinho Que ele já é um pouquinho azedo Mas aí que você molha Numa coisa mais azeda É tipo esse aqui, né Não deixa mais azeda Sabe aquele do Bob Esponja? Aí É esse aqui, ó Tipo esse Né Que vai Que a balinha já é azeda Mas aí você molha Não, na verdade Aquele a gente não sabe muito bem, né É, elas não provaram ainda Mas a gente não sabe A Leona só tá falando Como que eu acho que é Aí tem balinhas Que estouram na boca É Esse aqui também A gente não lembra quanto foi É Esse daqui é de Tudo no táxi É Esse aqui Também não lembramos quanto foi Mas deve ter sido bem baratinho E por fim Mas Essas mamadas Esse tem aqui no Brasil? Tem Só que é mais caro É Mas ela também não lembra quanto foi lá E nem aqui E é isso, gente Eu acho que tem comidas Que a gente trouxe Foi isso Que a gente trouxe Mais coisas É isso que foi o nosso Doce no caso É Doce no caso É Pro ano que vem É teu Uma parte do doce Tem o nosso A gente tem o estoque de doce Pro ano que vem Pro ano que vem Ó Tem aquelas pastilinhas Que estão lavadadas Tem umas pastilinhas Tem umas coisas Mas coisinhas poucas Por isso aqui Tem a mais É isso, gente Oi, pessoal Tudo bem? Sejam bem-vindos A mais um vídeo no canal E olha só Onde nós estamos Que lugar maravilhoso Olha isso Que perfeito Nós estamos em uma casa Na árvore Nós estamos em uma casa Na árvore Isso mesmo, gente A gente fez uma surpresa Para as crianças De passar uns dias Numa casa na árvore E a gente veio Eu consegui uma casa Na árvore É E ela é perfeita Ela é maravilhosa As crianças estão aproveitando aqui E Nós vamos fazer Até Tem lugar para fazer Marshmallow ali Nós vamos fazer de noite Uma fogueira Agora não Depois E olha só Como é lindo, gente Tem tour no canal Também da casa Na árvore Olha como ela é linda Ela é maravilhosa Tem dois andares Aqui na parte de cima Tem sala Tem cozinha completa Lá embaixo tem outra cozinha Tem três andares A casa E olha isso Tem uma sala aqui Uma sala de TV E tem dois quartos Vou mostrar só rapidinho Para vocês Que eu vou mostrar No tour Tem tudinho Tem um quarto aqui E outro quarto aqui E é muito legal Eu estou muito animada Porque vai ser Nossa primeira noite Aqui Na casa da árvore Ai, gente Sério Que aventura legal As crianças estão amando Amando E essa casa na árvore Fica na beira de um lago É muito legal, né, Júlio? Maravilhoso As crianças estão amando Amando Vai ter churrasco Vai ter churrasco Marshmallow Olha só como é legal Ai, gente Tinha macaquinho Hoje ainda aqui Assim, nessa árvore Tinha macaquinho A gente vai trazer banana Amanhã pra cá Olha aqui, gente Aqui é a lateral da casa E as crianças estão ali No ofurô brincando Estão brincando ali Ai, é bem na beirinha Do lago mesmo E é muito maravilhoso Aqui, gente Sério Eu não sei nem explicar Olha, lindo A decoração É tudo lindo É tudo, tudo lindo E é na árvore mesmo Olha Ela é perfeita Quem quiser ver o tour Lá Ó, os crianças estão pirando Quem quiser ver o tour Vai ter lá O canal Então, corre E procura aí O tour na casa da árvore Que ela é perfeita Gente, eu tô apaixonada Por esse lugar Já quero pra mim Já tá anoitecendo Já tá bem mais noite E agora Bora sair dessa Banheira aí E a gente vai fazer Um churrasco agora Olha só como é legal Já tá acesas as luzes aqui Pra trás E aqui embaixo Tem uma cozinha Eu vou mostrar pra vocês Gente, olha só Como é legal Aqui embaixo É muito, muito legal E a gente vai fazer Nosso churrasco aqui hoje Nosso jantar é aqui Com essa vista maravilhosa E agora Todo mundo de pijama Prontos? Vamos pro churrasco? Quem vai comer churrasco? Vamos? Vem Helena Dá a mão pro mano Vamos Vamos Pro nosso Área de churrasco Olha gente Que aventura Nessa casa da árvore Olha como é legal De noite Olha É muito escuro Com luminária ali Aqui ó Que entra aqui meninas E é uma casa na árvore mesmo Olha a árvore Gente Ela passa por dentro da casa É muito legal É muito legal E olha só A gente vai comer churrasco Uhul Quem tá animado? E depois que a gente fizer churrasco A gente vai acender fogueira lá fora Pra fazer Marshmallow É lá ó Olha lá a fogueira Lá ó Fogueirinha lá Na beira do lago Olha como é bonito aqui Meninas Bora ajudar a arrumar a mesa? Olha aqui ó Aqui ficam os pratos Copos Os talheres Olha aqui Não Nós vamos usar os talheres Oi Você vai ajudar também Meu amor E nos trabalhos hoje? Ó Jéssica churrasqueira Gente Tá macia filha? Gente ó Segredo que vocês não sabem Quem faz churrasco em casa? Juro Olha a picanha gente Que delícia Quem que escolhe a carne? Não você escolhe Mas eu que faço né Que delícia Quem tá comendo pãozinho de alho Olha que delícia Pãozinho de alho não Pãozinho com alho né E cheddar Tá gostoso amor Hum Que delícia Olha a nossa janta aqui ó Na noite da casa da árvore Olha lá Tem um barco azul lá ó O que você tá comendo Gabriel? Que que é isso filho? Que que é isso Gabriel? Marshmallow com varofa Bom É tipo marshmallow na praia É gente Tá muito legal Muito bom E aí Helena Delícia Eu acho que tá perfeita Laura O que que você falou Laura? Deixa ela mastigar pra ela falar Gabriel tá gostoso papá? Sim Tá uma delícia? Hum Que delícia ela ir comendo Hum Que gostoso Fala aí Lau Tá melhor do que todas as outras vezes Por que? Será? Não sei Eu acho que é porque é tempero de natureza Gente Porque eu falei bem assim Porque é tempero da natureza A gente tá comendo a natureza Olha que delícia Amanhã Vou comprar umas bananas Pra dar pra Laura Vai que a Laura come Olha lá A mágica acontecendo Olha lá A nossa fogueira na beira do lago Uhul Fogueira Temos fogueira Vem cá Pra gente ver a fogueira Vem Aê Agora sim Com luz é melhor papai Uhul Olha só Senta aqui Olha lá A nossa fogueira Uou E agora Quem tava ansioso Quem tava ansioso Pelo marshmallow Eu Olha lá o papai O fogo tá verde Tá forte Tá forte E agora chegou o ponto máximo Da nossa noite Na casa Da hora Olha como é grande a casa Gente É muito grande Não é Júlio? É quase Ela tem três andares Gente Ele é enorme Eu nunca fui numa casa Mas se eu tá apagado Não tô dando pra ver Mas ela também tem outro andar Lá Olha lá Queimou Gabriel É bom Porque esse daqui Meu não tava queimando Olha só Olha Gente Sério Que realização Olha isso Esses morres Com essa casa Maravilhosa Atrás Olha Sério Deixa vocês desassarem E eu volto Tem que tomar mais um pouquinho Tudo bem? Boa diversão Pra vocês meninas Marshmallow Com Quer dizer Esmores Né? Marshmallow Na fogueira Esmores Na casa Na árvore Na beira do lago É sobre isso Né gente? Marshmallow Ele quer marshmallow Bom Laura Bom Helena Muito Quem tá amando Essa noite do pijama Na casa da árvore Olha lá gente Que legal Nossa casa da árvore A nossa fogueira Dá mamãe quer Eu quero Quem vai fazer pra mim? Olha o tamanho Que ficou esse marshmallow Ai Nossa É bom esse Laura O Gabriel não gosta De mole assim né Só de marshmallow Inteirinho Na verdade o Gabriel Já tá começando A ficar com fundo Né neném E acabou o marshmallow Né Eu quero um coloridinho E daí acabou Gente Olha a nossa fogueirinha Ó Acabou o marshmallow Acabou E Nossa fogueirinha Olha lá E amanhã tem mais Agora a gente vai entrar Pra Ajeitar as coisas pra dormir Olha lá Olha lá Vai passar pela rede das crianças Vai Vai Então já que vocês três Vão passar pela rede das crianças Vamos na frente Deixa eu ver Quem vai passar pela rede das crianças? Vem 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 devagar Tchau Boa noite Dá boa noite pro pessoal Vem 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 Pézinho De quem que é essa cama? É sua É sua? Aquele Homem-Aranha tá ali Ó E deixa Vamos ver a cama das meninas? Das manas? Ó lá De quem que é esse quarto? É da manas É da manas? Vamos mostrar o quarto da manas Olha que legal O quarto da manas Hã? É legal, né? Tô dormindo pouco dormindo também, pessoal Quem vai passar a noite na casa da árvore? Você já imaginou um dia passar assim a noite na casa da árvore? Não Então hoje vocês vão passar Tchau, boa noite, meninas Ó Tem, aham Pula, pula, pula Pula pipoquinha Não tá com sono ainda? Tá? Tá? Tá com sono ainda? Tá Será que o Gabriel gosta de uma aranha? Sim Dá boa noite pro pessoal então Olha lá Boa noite aqui Outro aranha, hein? Olha pro pessoal e dá boa noite Olha aqui, ó Dá boa noite aqui, ó Aqui, ó Fala boa noite, pessoal Amo vocês, fala Todos Fala, amo vocês, fala Amo vocês Manda um beijo, então Aqui, ó Vou sair Vou sair Vai, um, dois, três e já Já Então dá tchau, boa noite Fala tchau, boa noite Um beijo É, o machinelo acabou de fazer efeito Bom pessoal, então Nossa primeira noite aqui na Casa da Árvore Foi essa, foi super divertido Foi super legal Eu não, é tipo assim Eu tinha expectativas, mas não imaginei que seria tão legal Você gostou, Gabriel? Sim Muito? Muito Vocês gostaram, meninas? Sim Muito Eu achei o mais legal dessa casa porque é tudo pequenininho É verdade É muito legal Gente, no tour No tour, vocês vão entender Olha os, Gabriel No tour, vocês vão entender como é que é a casa É super legal É uma casa muito diferente do que vocês já viram na vida São três andares Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo, um super beijo E não esquece de deixar muito like Se inscreve no canal e segue a gente Nas nossas redes sociais Beijo Tchau Amanhã tem muito mais aqui na Casa da Árvore Porque tem cuidado com a cabeça Em vários lugares, né Porque é tudo meio baixinho, ó, o ar-condicionado ali Mas é bem legal No tour vocês vão ver tudinho Beijo, tchau Fala tchau pro pessoal Tchau, manda um beijo Tchau